Preste atenção agora nessa história de superação, habilidade com a bola para deixar qualquer um de queixo caído. Estamos falando de um atleta potiguar de 65 anos que já participou da corrida de São Silvestre fazendo embaixadinhas. Seu objetivo agora é percorrer os 15 quilômetros do evento e entrar para o ranking Brasil. Entre uma embaixadinha e outra, o seu Zé Luiz, nascido no bairro das Rocas, Jona Leste de Natal, mostra que tem controle e intimidade com a bola. Nas últimas 15 edições da São Silvestre em São Paulo, o potiguar teve a chance de exibir todo o seu talento para o mundo. Mas participar do evento não é nada fácil. Dificuldade é o que não falta. O senhor está prestes a entrar em um ranking aí. Fala um pouco para a gente desse ranking. Esse ranking que surgiu para a gente, que é o melhor atleta do Brasil, isso foi novidade. O que eles falaram para mim é que eu corresse atrás de um patrocínio, porque tem que pagar a estadia do fiscal que vai para lá, para São Paulo, o pessoal é de Curitiba, para ir lá para fiscalizar, que eles acham que é muito difícil, principalmente eu com 65 anos de fazer esse trabalho. É por isso que tem que ter um fiscal rigoroso. Aí tem que custear o fiscal de Curitiba para São Paulo, São Paulo e Curitiba, e a estadia. E tem que dar mais uma parcela, porque ele vai jogar, vai fazer a divulgação geral no Brasil. Se no Brasil não tiver ninguém que faça isso, eu vou ser o melhor maratonista do país. Então eu estou atrás de um patrocínio, porque eu não tenho no momento condição para custear a passagem desse fiscal. E essa habilidade surpreendente com a bola não vem de agora. Desde muito jovem, o atleta começou a desenvolver e aprimorar o talento. A gente jogava com bola de meia, com bola de borracha, quer dizer, a gente ia trabalhar para jogar, ia pelada de praia. E o seu Zé não segue nessa jornada sozinho. Ao seu lado, o responsável por todo o treinamento, está o preparador físico Carlos Alberto, um grande companheiro da juventude. Eu faço trabalho da parte de resistência e força, na praia, na areia. Trabalho com obstáculo, que é subir ladeira, subir a ponte, Nilton Navarro. Que a ponte hoje chegou como vilã, né? Ela hoje é a vilã, mas não está sendo mais. Ele está indo e voltando com a bola, sem preocupação nenhuma. Com 15 quilômetros de percurso, a São Silvestre é um verdadeiro desafio. Pegamos um miocão que tem lá, que é cruel, né? Esse aí dificulta. Esse é para iniciar a prova. Aí pegamos uma reta muito grande, que é subir dois viadutos. E o término, subir a principal, que é a Brigadeira Luiz Antônio. Ao chegar na Brigadeira Luiz Antônio, é aí onde está o atleta. É aí onde mostra realmente a capacidade deles. 65 anos, muita disposição e um sonho a realizar. O objetivo é atingir o ranking Brasil. E se depender da habilidade do atleta, ele vai longe. Isso é bom para o pessoal da terceira idade, para aquele pessoal que não acredita que a preparação física nos dá tudo isso, que você viu, que é saúde e qualidade de vida. Bom, para colaborar com o atleta Zé Luiz das Embaixadinhas, esse que nós acabamos de ver aí na matéria, basta entrar em contato pelo telefone 99107-7457. O patrocínio permitirá a participação dele na competição no fim deste ano.